Opa, e aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross, na real de Nanatsu no geral, porque a gente vai comentar sobre os dois aqui. E bem, ontem eu tava vendo o vídeo do Nagato sobre a reação da comunidade, que ele basicamente pegou ali os comentários do vídeo dele, do 7DSI Origin, e ficou lendo e discutindo um pouco com os inscritos do canal. E eu gosto bastante da reação de comunidade, tanto que eu fazia bastante no passado. Eu deixei de fazer, principalmente porque eu dei uma certa desanimada com o jogo ali depois do Ban Purgatório, daí eu meio que não tava muito afim de fazer a reação da comunidade. Mas agora que o jogo tá bem da hora, tá muito no hype, parece que 2022 vai ser o ano do Nanatsu, tanto pelo Origin como pro Grand Cross, porque o Grand Cross vai ter muito personagem hype nesse ano, imagino eu. Então, meio que já voltou o entusiasmo, assim, a Team Marvel tá trabalhando bem no jogo, tá trazendo um monte de update de qualidade de vida, o jogo tá rendendo muito bem. Então, tá muito promissor o jogo, tô muito feliz com o resultado que tá tomando o Grand Cross. E por isso que eu decidi fazer a reação da comunidade, porque é bacana compartilhar essas ideias e conversar com vocês. Então, sintam-se livre pra discutir comigo, discordar de mim, ou concordar comigo. Enfim, vamos começar aqui e bora lá. Obviamente eu não vou ler todos os comentários porque deu 507 comentários, velho, então é coisa pra cacete, eu só vou ler alguns que eu deixei like mesmo. O primeiro aqui, onde é que tá? Aqui. Com certeza eu vou fazer vídeos e lives sobre esse jogo, porque parece um jogo muito divertidinho, velho, se eles meterem um co-op, nossa, vou me acabar no jogo. Provavelmente eu vou fazer bastante live, daí eu de repente chamo o pessoal ali do Seja Membro pra jogar comigo. Enfim, eu vou ver se eu invento algumas coisas pra tornar a experiência mais divertida pra todo mundo. Mas com certeza absoluta eu vou jogar esse jogo. O Nanatsu em si não é o meu, sei lá, top 5 animes favoritos no mundo, mas eu praticamente gosto bastante do carisma dos personagens. Isso que eu acabei de falar também não é segredo pra ninguém, já não é de hoje que eu comento que Nanatsu não entra assim no meu top 10. Mas, querendo ou não, eu gosto assim. Gosto bastante dos personagens no geral. Tipo como é, por exemplo, com o Meliodas, velho. Eu adoro o Meliodas ali naquele traje do líder dos 10 mandamentos. Eu acho o design do Nanatsu no geral muito lindo. Na capa tem um traço muito da hora. Enfim, vamos aqui pro próximo comentário. Seria legal se misturasse isso no Grand Cross. O jogo ia subir demais, cê é louco. Cara, eu acho que é muito possível a gente ter, entre aspas, uma collab entre o Grand Cross e o Origin. Porque é da mesma empresa, é da Netmarble. Então, meio que ela pode fazer o que ela quiser. Tanto que se a gente ver ali no trailer... Tipo, tem muita coisa reutilizada aqui do Grand Cross. Tem aqui uma hora que eles pegam até os assets diretamente do jogo. Aqui, essa animação da Jenny a gente tem no Grand Cross. Igualzinho, eles só mudaram um pouco a animação e o modelo do personagem. A corrida é um pouco parecida. Aqui, no caso, ele tá correndo, né? A gente não tem isso no Grand Cross, mas mesmo assim é muito parecido o modelo. Eles só devem ter ajeitado pra combinar melhor aqui com o jogo. Enfim, tipo... O que eu quero dizer é que eles vão, sim, se reaproveitar das coisas. Eles devem pegar coisa do Origin e trazer no Grand Cross. Da mesma forma que vice-versa. Tanto que aqui, ó. Isso aqui é do Grand Cross, velho. Isso aqui é o asset do Ban. Acho que é o primeiro Ban do jogo. A Elizabeth, que também é uma das primeiras. E a Diane, a mesma coisa. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Eu acredito que vai rolar muita reciclagem de um jogo pro outro. Eles vão, provavelmente, trazer coisas do Origin pro Grand Cross e do Grand Cross pro Origin. Um maior exemplo disso... Por exemplo, o Genshin, até onde eu sei, as expansões dele são baseadas em ilhas novas e conteúdos novos com personagens novos. Eu acho que o Grand Cross pode chegar ali uma hora, ah, depois de expandir bastante o próprio universo do Nanatsu, trazer o pessoal do desastre. Porque o pessoal do desastre, tem muita gente que já é apegado a eles, quem joga o Grand Cross. Eu, particularmente, gosto muito de cada um deles. Eles têm uma história própria aqui do Grand Cross, que ainda tá em desenvolvimento. Parou com eles criando ali o laboratório secreto deles. Meio que um... É tipo ali numa ilhazinha, que eles têm uma caverna secreta. Eles podem reutilizar isso no próprio Origin, eles podem botar aquela cidade portuária. Daí a gente pode explorar lá e, de repente, os desastres são os vilões ali daquele novo mapa. Enfim, cara, as possibilidades são enormes. Eu tô muito hypado mesmo se eles seguirem essas ideias de botar os desastres. Principalmente porque eu gosto muito deles. Imagino que vocês também devem gostar da maioria deles. Então, eu acredito sim que eles vão reutilizar os desastres no Origin. Mesma coisa o Ragnarok. Eles podem fazer uma expansão só focada no Ragnarok. Tipo, com a gente explorando lá Midgard. E a gente tá em outra região agora, inclusive. Então, eles muito provavelmente vão botar aqui o Sigurd e Atonar. Cara, imagina que da hora você poder explorar ali o mundo do Ragnarok em um mundo aberto. Vai ser, tipo, sensacional, velho. Inclusive, onde é que a gente tá aqui? A gente passou por Midgard primeiro. E agora a gente tá... Alfen. Acho que é Alfen. É assim que fala. Então, sim. Eu acredito demais que eles vão fazer meio que essas mini collabs, sabe? Trazer coisa do Grand Cross pro Origin. E o Origin vem coisa pro Grand Cross também. A tendência é os dois jogos se alavancarem demais. O Origin vai alavancar o pessoal pro Grand Cross. E o pessoal do Grand Cross vai ir pro Origin também. Então, meio que os dois jogos vão... Tipo, se você gosta de Nanatsu, você vai estar nos dois jogos. Muito provavelmente. A menos que você odeie muito mundo aberto. Daí você não joga o Origin. Ou a menos que você odeie jogo de turno. Daí você não vai jogar o Grand Cross. É a mesma coisa o Dokkan e o Legends. Que eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Já tem data pra esse jogo? Cara, eu acho que vai vir no segundo semestre desse ano ou início do próximo ano. Essa é a minha... Tipo, minha dedução, assim. Baseado em nada. É só, tipo... Eu acho. Rachismo puro. Acho que vem no segundo semestre desse ano ou no comecinho do próximo ano. Esse é o meu chute. Até porque, se a gente ver ali o trailer, tem bastante coisa pronta até. Relativamente... Tá bem, tipo, avançado o projeto. Projeto, eu digo jogo, né? Cara, esse comentário aqui é muito bom. O importante é que a Netmarble vai ensinar a Bandai a fazer jogos de animes. Gosto que a concorrência faça a Bandai andar. Cara, isso aqui, mano... Vocês já pararam pra pensar que a Bandai tem Dragon Ball, Naruto e One Piece? E ela não faz nada nível Netmarble ou, sei lá, nível Genshin? Mano, é tipo... Nossa, a Bandai vai ter que se mover. Porque a Netmarble não está pra brincadeiras. Ela anunciou 300 mil jogos ali nesse começo do ano. Vai ter o Tower of God. Vai ter esse novo Nanatsu. Vai ter o solo leveling. Cara, não está pra brincadeira. E eu acredito que ou a Bandai se mexe ou ela vai perder muito... Muito dinheiro nesse mercado. Porque a Bandai... Cara, meu Deus, olha isso aqui. Um jogo de Naruto e Boruto. Não está fazendo nem um milhão de renda mensalmente, cara. E é Naruto, velho. O Naruto é, sei lá, o quê? Top 1, top 2 animes mais conhecidos mundialmente. Cara, a Bandai... Sei lá, velho. Parece que ela não sabe fazer dinheiro. Porque se a marca do Naruto estivesse nas mãos da Netmarble... Cara, meu amigo... Cara, o Nanatsu... O Nanatsu, convenhamos. O Nanatsu, ele não é tão famoso assim a ponto de ser um Naruto. E ele está fazendo 3 milhões mensalmente, velho. Vocês têm noção disso? O Nanatsu está passando Naruto, Boruto. Ou aqui no iPhone está fazendo 3 milhões também. É simplesmente absurdo, velho. Então, a Bandai vai ter que se mover, cara. Ela vai ter que se mover ou ela vai continuar fazendo quase nada com os jogos dela. Aqui, o One Piece aqui. Esse aqui é o Bounty Rush. Não está fazendo nem um milhão também. Obviamente, tem alguns jogos da Bandai que fazem um milhão. Tipo, esse aqui. Esse Treasure Cross faz dois milhões. Realmente, é bem... Tipo, é bem grande. Mas ela poderia estar fazendo muito mais, velho. O One Piece é gigantesco. O One Piece é gigantesco. Se ela fizesse um jogo muito bem estruturado. Nível Grand Cross, por exemplo. Cara, isso aqui seria, sei lá, dez vezes mais se duvidar. É, tipo, absurdo mesmo. Então, a Bandai meio que vai ter que se mover. Realmente vai ter que se mover. Até porque os jogos da Bandai, no geral, são muito simples. São muito simples mesmo. Tipo, já meio que saiu o padrão desses estilos antigos de jogo. Meio que já deu, sabe? O pessoal hoje em dia está preferindo muito mais jogo 3D bonitinho. Enfim. Seria muito maneiro eles darem recompensas para quem tem conta no Grand Cross. Ou dar 300 diamantes para quem for jogar o novo jogo. E fizesse umas quests, sei lá. Então, eu acredito muito que eles vão incentivar o pessoal a jogar os dois jogos do Nanatsu. Eu acho que eles devem fazer algo do gênero. Por exemplo. Ah, se você completar aquela missão ali no Grand Cross. Você recebe uma espada SSR no Origin. Ah, você fez essa quest no Origin? Parabéns. Você vai receber, sei lá, 10 pedras roxas no Grand Cross. Eu acho que eles poderiam fazer muito bem isso. Eles poderiam muito bem mesclar os jogos para fazer algo mais único, né? Eu acho que seria muito da hora mesmo se eles fizessem algo do gênero. O potencial é enorme, velho. O potencial disso é simplesmente enorme. Cara, eles têm tipo meio que a faca e o queijo na mão. É só eles não pegarem a faca e jogar pela janela. E não, sei lá, jogar o pão no chão. Tipo, tá muito fácil para eles fazerem uma grana estrondosa com o Origin e com o Grand Cross. Olha aqui um exemplo do que eu tinha falado antes. Espero que eles usem esse jogo para explorar melhor os desastres e Ragnarok. Cara, os desastres... Eu não me lembro exatamente como funciona a história deles. Porque faz muito tempo que eu li. E, tipo, sei lá, faz mais de um ano que eu li as historinhas dos personagens. Mas, até onde eu sei, a maioria deles não vem desse mundo, sabe? Eles são de outra realidade. E a Lilia que trouxe, recrutou eles para cá, sabe? Então, eu acho que seria muito bacana se eles explorassem esses outros mundos, sabe? Tipo, as possibilidades são enormes, velho. São enormes mesmo. E seria muito legal a gente poder, sei lá, explorar ali o mundo da Camilla, o mundo do Shin e etc. E a mesma coisa vai ser com os personagens de Ragnarok. Imagina o quão da hora vai ser explorar ali Midgard e aquele outro local. Enfrentar o pássaro, sei lá, livremente. Mano, eu acho que vai ser muito divertido mesmo. Eles têm... Nossa, cara, eles têm o... Eles têm tudo. Eles simplesmente têm tudo. E se eles adicionarem isso aqui no... No jogo ali do Origin, vai ser sensacional. Simplesmente sensacional. Vai dar muito conteúdo para eles no futuro. E vai dar mais vida útil para o game. Então, cara, eles têm a história do Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que ainda está acontecendo. Eles têm a própria história do Nanatsu, que já ocorreu. Eles vão ter ali os desastres, vão ter o Ragnarok. Então, cara, está assim... Sem zoeirinha. Só com os conteúdos que eles têm até agora, esse Origin pode viver facilmente aí uns 4, 5 anos. Facilmente com... Se eles aproveitarem bem todos os conteúdos que essas 4 coisas englobam. E a mesma coisa do Grand Cross, velho. Vocês pararam para pensar que... Se os Quatro Cavaleiros do Apocalipse estão ali no trailer, eles provavelmente vão ir para o Grand Cross. Então, adicione aí mais 2... 1 ano e meio, 2 anos de vida útil. Só com o que o... O Quatro Cavaleiros do Apocalipse já abordou até agora. Fora que ainda tem a novel do... Do... Lancelot. E ainda tem os filmes que vai abordar ali o Tristan e mais algumas coisas. Então, cara, assim... Grand Cross e Origin estão muito bem encaminhados. Muito bem encaminhados mesmo. Se eles... Se aproveitarem muito dos conteúdos que eles têm atualmente. Falta só um remake na terceira e quarta temporada do anime para finalmente ser feliz com essa obra-prima que é o Nanatsu. Cara, é bizarro pensar que os jogos estão, tipo... Muito absurdos de bons. Que é o Grand Cross e Origin. E o anime... Tá uma porcaria, né? A terceira e a quarta temporada. Bem que alguma empresa poderia aproveitar esse hype aí. Fazer uma parceria com a Netmarble. E de repente... Sei lá, né? Fazer realmente um remake da terceira e quarta temporada. Eu acho que alavancaria mais ainda os jogos. Eu acho que tem... Tem muito potencial, velho. Assim, de... De alavancar o anime se eles se apoiarem nos jogos. E da mesma forma que vai apoiar os jogos também, né? Tipo, faz meio que uma simbiose, assim. Então, sei lá. Mas aí é que o anime é complicado, velho. É muito dinheiro gasto. Tipo, é muito dinheiro gasto mesmo. Eu realmente não... Eu não espero que algo disso ocorra. Porém, seria legal se acontecesse, né? Uma coisa que quase ninguém comentou foi em relação às collabs que já vieram no 7DS nesse novo jogo do Origin. Cara, eu acho isso muito provável que aconteça. Collab do King of Fighters, bem provável que aconteça ali no Origin. Eu acho que eles não vão focar muito em collab no começo. Mas de vez em quando eles podem lançar uma collabzinha pra dar meio que um pique a mais de jogadores. Inclusive, o Genshin já fez isso com o Horizon, né? Horizon Zero Dawn. Zero Dawn. É, o Genshin já fez collab aqui com o Horizon Zero Dawn. Então, é bem provável que aconteça isso no Grand Cross também. Até porque... Quer dizer, no Origin. Porque o Grand Cross faz bastante disso. Já pensou que da hora, cara? Jogar com o pessoal ali da Emilia. Com o pessoal do... Quem mais que eles fizeram collab? Com o Attack on Titan, velho. Seria muito legal se eles botassem o negocinho ali dos ganchos do Attack on Titan, sabe? Pra você poder ficar voando pelo mapa. Tipo, ah, você agarra na... Como é o Homem-Aranha, sabe? Fazer o... O Swimming. Eu esqueci qual que é o nome da palavra. Enfim, ficar se balançando ali. Eu acho que vai ser muito da hora se eles fizerem algo do gênero. Com a collab do Attack on Titan, obviamente, né? Mas, enfim. Isso aqui é só especulação. A gente não sabe... Como é que vai funcionar as coisas, né? Se eles realmente vão botar collabs ou não. Esse comentário aqui é bem interessante. E se for igual ao Genshin, vão precisar deixar os personagens muito bons logo de primeira. Porque no Genshin não tem o mesmo personagem variante. Tipo, três melhores diferentes. Então, precisa ver. Porque se for baseado no Grand Cross... Enfim, o que ele quer dizer aqui... É que o Genshin não tem múltiplas versões, por exemplo, do Diluc. O Diluc é aquele caninha vermelho, né? Se eu não tô enganado. E já o Grand Cross tem diversas versões. E isso provavelmente deve ocorrer aqui no Origin. Eu acredito que eles vão fazer isso justamente pra gerar dinheiro. E meio que... Digamos que tenha, sei lá... O Meliodas Base, o Meliodas Demon, o Meliodas Assault e o Meliodas Lider Stigma. Cada personagem vai ter uma gameplay diferente. O Meliodas Base, ele vai ser focado no Counter, provavelmente. O Meliodas Demon, ele deve ter um dano em área igual é com o Demon Meliodas. Azul do Grand Cross. O Meliodas Assault Mode, ele já pode ter a opção de voar daí. Ah, o Meliodas Stigma, ele vai utilizar o Espadão como principal arma dele. Ao invés do Assault Mode, que utiliza mais os poderes demoníacos dele. Então, eu não vejo problema em botar variantes, porque cada um dos Meliodas vai ter uma gameplay diferente. E isso vai deixar muito da hora. Eu não quero ficar reduzido a somente uma gameplay do Meliodas. Eu quero utilizar todos os poderes possíveis dele. Então, eu acho bem de boa se a Netmarble ficar implementando várias versões dos personagens. A única coisa que eu não gostaria que acontecesse nesse Origin, é se eles fizerem igual ao Grand Cross, de deixar os personagens esquecidos. Como é o maior exemplo disso, o nosso querido... Nosso querido Assault Mode. Mano, esse personagem aqui, ele tem um potencial desgraçado no Grand Cross. Só que a Netmarble simplesmente ignora ele. Então, ele é meio que esquecido. Então, isso que eu não quero que ocorra no Origin. Eu quero que os personagens antigos tenham uma funcionalidade, nem que seja pra fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o Meliodas Bases vai ser o primeiro Meliodinhas a sair no Origin. Eu quero que ele continue tendo uma utilidade, sabe? Obviamente, eu sei que o Meliodas Estigma vai ser muito mais forte que ele. Mas eu ainda assim quero que ele tenha alguma utilidade no jogo. Que ele não fique parado na minha box pra sempre. Então, eu não vejo problema em eles fazerem várias variantes dos personagens. Não vejo problema nenhum mesmo. Espero que lancem pra Xbox também, porque meu celular e PC não vão rodar nem ferrando. KKK, só vamos. Cara, eu acredito... É que a Mihoi tem alguma parecida com o PS4, né? Pra ter lançado só ali pro PlayStation. Então, e a Netmarble, eu acho que não tem nenhum jogo pra console até agora. Então, meio que não tem como ter noção de pra que plataforma vai vir. Mas eu acredito que a Xbox e a PlayStation é quase garantido que vai ter ali no... No Xbox One. No PS4. Eu acho que vai ter nas gerações antigas. E com certeza deve ter pro Series S e X. E pro PlayStation 5. Eu tenho quase certeza absoluta que a geração atual deve ter. A geração passada acho que também deve ter. Porque tem uma cacetada de jogo que ainda tá rodando no... No PlayStation 4 e no Xbox One. O maior exemplo disso é o God of War Ragnarok. Ele vai lançar no PS4 também, se eu não tô enganado. Esse novo Horizon também vai lançar no PS4. Então, acho bem possível que a Netmarble lance pra geração antiga também. Agora, PS3 e Xbox 360 nem sonhem. Duvido que venha pra... Não vai vir. Simplesmente não vai vir pra essas versões. E pra Switch, não sei. Só Deus sabe. É porque Switch tem que... É um pouco diferente, né? O hardware. Então, eles teriam que contratar acho que outra empresa pra fazer o port pro Switch em particular. Então, eu só garanto o Xbox e o Playstation. O Switch eu não tenho certeza de nada. E, enfim. Inclusive, pra celular deve ser bem pesado também. Cara, só pra vocês terem uma noção. Quanto que tá o Grand Cross aqui no celular? Deixa eu pegar aqui só pra vocês terem uma noção. Deixa eu pegar aqui o... O Global. O Global, ele tá pesando atualmente. Cadê aqui? Notificações. Definir como padrão das móveis. Armazenamento. Cara, o Grand Cross tá com quase 7 GB. Isso que não é mundo aberto, velho. Deixa eu pegar aqui o Dokkan. O Dokkan é full PNG, velho. O Dokkan tem quase 8 GB, velho. Mano, esse... Esse... O Origins provavelmente deve ter uns 20 GB, se duvidar. 15 GB pra mais certeza. Nossa, cara. Se o Dokkan tem quase 8 GB, imagine o Origin. Que deve ser, tipo, muito mais modelo 3D, etc. Mundo aberto, etc. Enfim. É basicamente isso. Eu acho que pra celulares, somente alguns vão conseguir rodar mesmo. Falando em armazenamento, o cara acabou de falar aqui. Cara, eu acho que deve ser no mínimo 15 GB o Origin. Isso que, conforme as atualizações vão indo, deve passar os 20 GB fácil fácil, se duvidar. Minha preocupação é referente à microtransação e o quanto isso vai afetar o jogo. Ainda mais levando em consideração o que é da Netmarble. E, principalmente, se tiver PVP online. O grande diferencial do Genshin é que você gasta no jogo e não importa muito. Pois não tem PVP, você pode escolher jogar com outros ou sozinho. Cara, o pessoal fala muito mal da Netmarble. Mas, sinceramente, eu até comecei uma conta nova iniciante nesse ano. E, cara, dá pra ser free to play muito de boa no Grand Cross, ao menos. Eu não sei como é que é em relação aos jogos da Marvel e o King of Fighters, que também é da Netmarble. Mas, no geral, o Grand Cross dá pra você ser free to play muito tranquilamente mesmo. É só você não sair sumonando em cada banner que aparece. Mas dá pra tranquilamente você ser free to play no Grand Cross. Eu tenho ali uma conta que eu parei de caixar antes do Ban Purgatório. E eu consegui tranquilamente sumonar no banner do King, do Meliodas. E já tô com quase 900 diamantes de novo. Porque eu tô administrando bem os meus diamantes. Eu sei aonde investir, eu sei aonde não investir. E, enfim, na minha opinião, o Grand Cross em si não é agressivo em quesito de micro transações. Dá pra você pegar campeão ali facilmente. Dá pra você ficar sumando nos banners. Dá pra você fazer o pássaro sendo free to play. Enfim, eu não vejo a Netmarble sendo tão agressiva assim. No sentido de Pay to Win no Grand Cross. Isso agora atualmente. Ali, depois da época do Ban, realmente tava complicado as coisas. Mas, finalzinho de ano, eles voltaram atrás, melhoraram as coisas, etc. Então, eu não me preocupo muito em relação a sentido de Pay to Win aqui no novo jogo do Nanatsu. E, cara, eu duvido muito que tenha PVP online. Porque esses jogos que são em tempo real, tipo... Que não é em turno, que nem o Grand Cross. Você precisa de ping baixo. Você precisa de um servidor dedicado. Se você não tem servidor dedicado, você vai tomar um coro dos gringos que vão ter servidores dedicados. Por exemplo, aqui no meio da batalha... Vamos fingir que... Não é online isso aqui, obviamente, né? Mas, tipo... Digamos que seja um player real aqui o Red Demon. Se o Brasil não tiver servidor dedicado, ele vai te dar uns 3 hits e você nem vai ver. Porque você vai tá com mais de 100 de ping. Então, esses jogos que, tipo, é em tempo real, assim, que não é de turno... Você precisa de um ping baixo pra você não ter lag. E conseguir dar hit no inimigo com mais facilidade. Então, eu espero que não tenha PVP nesse jogo. Principalmente porque eu duvido que o Brasil tenha um servidor dedicado. Eu duvido mesmo. Duvido muito mesmo. E o maior exemplo disso foi lá no My Hero Academia. Cara, o pessoal odiava aquele jogo. Pelo menos os brasileiros, né? Porque o ping era super alto. Então, você meio que não tinha como competir com os gringos que jogavam com 5 de ping. Enquanto você, aqui no Brasil, jogava com, sei lá, 100, 70. O maior exemplo disso, pega um jogo de FPS, COD, Halo, sei lá. Eu acho que o Monster Hunter também é online, né? Bota ali, tipo... Pega uma internet ruim e testa esse jogo com ping alto. Você vai tomar tiro de tudo que é canto e nem vai ver. Então, é assim. Esses jogos em tempo real você precisa de ping baixo. E eu espero que não tenha PVP. Porque eu duvido que a gente tenha servidor dedicado aqui no Brasil. Aqui, outra pessoa aqui também, que é o Ragnarok no Nanatsu Origin. É bem possível que eles vão fazer isso alguma hora ou outra do jogo. Porque não dá pra ficar criando assim meio que conteúdo do zero. Tipo, criando conteúdo do zero. Eles vão adicionar isso alguma hora ou outra. Eles já tem os modelos 3D, cara. É só eles literalmente pegarem os modelos 3D do Ragnarok. Botar no Nanatsu Origin. E enfeitar ali, tipo, com um gráfico melhor e adicionar mais animações. Eles com certeza vão botar o Ragnarok e os desastres em algum momento do jogo ali do Origin. Eu acredito que vai demorar bastante. Mas imagino eu que seja só questão de tempo, tá? Eles botarem esses dois personagens. Esses dois grupos de personagens. Aqui esse carinha comentou o que eu tinha falado antes. É bem possível, mano, que o Grand Cross vai implementar os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Porque se tem no Origin, é bem provável que vai ter no Grand Cross também. Porque é da mesma empresa. Então, consequentemente, a Nightmarble já tem os direitos dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. É só adicionar no Grand Cross mesmo. Conhecendo a Nightmarble, acho que é difícil ser free nesse jogo. Free esse jogo. Ah tá, eu pensei que ele tava se referindo a ser free to play. Mas ele quer dizer, acho que o jogo ser free to play. Cara, é certeza que o jogo vai ser free to play. Se ele realmente quis dizer isso. Certeza absoluta que o jogo vai ser free to play. Agora, se ele quer dizer, tipo, ah, vai ser impossível ser free to play nesse jogo. Eu, é aquilo que eu falei. Eu tenho um, é bem de boa ser free to play no Grand Cross. Você só tem que realmente administrar onde você vai investir os diamantes. Então, eu acho que o jogo vai ser gratuito, sim. Igual é todos os jogos da Nightmarble, até onde eu sei. Não conheço nenhum jogo pago da Nightmarble. E se ele seguir o mesmo padrão do Grand Cross, provavelmente vai ser bem simples de ser free to play. Não vai ser tão agressivo assim que nem, sei lá. Não sei. Eu não sei usar, exemplo, algum jogo muito predatório. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Pra encerrar o vídeo, eu quero comentar um pouco sobre isso. Dei meu sangue no Grand Cross e se ele for esquecido por causa desse jogo, eu fico triste. Cara, aí que tá. Eu já tô vendo muita gente comentando, tipo, ah, o Grand Cross vai morrer agora. Eu pensei que o Grand Cross tinha morrido no lançamento dele. Depois eu pensei que ele tinha morrido de novo ali no Genshin Impact. Depois eu pensei que ele tinha morrido de novo no Boku no Hero. Enfim, todo jogo que sai, o pessoal, ah, o Grand Cross morreu, o Grand Cross morreu. Cara, eu lembro até hoje. Na live que eu tava fazendo ali, do primeiro dia do lançamento do Grand Cross, tinha gente comentando ali, ah, o Grand Cross morreu, tá morto, nasceu morto. Tipo, o pessoal fala isso há dois anos direto. Qualquer jogo novo que sai, o pessoal chega ali nos comentários, haha, o Grand Cross morreu. E eu acredito que não vai ser agora que ele vai morrer também. Porque a Netmarble tá atualizando o jogo. Cara, se a Netmarble tivesse cagando pro Grand Cross, ela provavelmente não daria os 300 diamantes de final de ano. Ela provavelmente não estaria adicionando os updates de qualidade de vida, que foi aqui na Merlin, que foi aqui também, que foi aqui na Diane, que foi aqui no inventário. Enfim, a Netmarble tá se movendo, ela tá implementando coisas novas. A CoinShop também resolveu aqui um rework. Porque eles fizeram o rework nos pacotes também do Grand Cross. Cara, se ela quisesse só sugar o dinheiro, ela nunca teria feito o rework nos pacotes. Ficou, tipo, muito melhor você caixar no Grand Cross agora. Porque o pacote mensal tá uma delícia, velho. Tipo, tem uma cacetada de coisa que não tinha antes aqui. E é o mesmo preço. Então, velho, se a Netmarble quiser matar o Grand Cross, por que a Raios tá perdendo tempo em melhorar esse jogo aqui? Isso que eu pergunto pra vocês, sabe? Não faz o menor sentido, velho. Ela botou um novo check-in aqui também. Faz um pouquinho mais de tempo isso. Tipo, agora tá bem melhor o check-in aqui. Então, velho, o Grand Cross, ele querendo ou não, sempre tá se movimentando. A gente teve ali aquela época bem dark do jogo que foi depois do Purgatório. Sim, a gente teve. Mas agora dá pra ver que a Netmarble tá se importando com o jogo. Ela tá melhorando o jogo. Ela tá tentando falar com a comunidade. Ela tá adicionando conteúdos novos, como foi aqui no Servo. Ela tá tentando dar o rework no Final Boss e na... Onde é que era o outro lugar? Na Gruta também, que ela já fala há bastante tempo que vai dar o rework. E acho que vai sair daqui a... Sei lá, acho que em março deve sair. A torre, ela fez o reset na torre. Deu diamante, deu recurso. Tá adicionando novos andares na torre também. Enfim, se a Netmarble quisesse matar esse jogo aqui, ela não teria feito metade das coisas que ela fez nos últimos três meses. Então, eu duvido muito que o Grand Cross morra. Até porque... O Grand Cross faz muito dinheiro ainda. Cara, três milhões mensalmente só na Google Play. Na Apple, quanto é que tá dando? Na Apple... Aqui. Na Apple tá dando três milhões também. Enfim, é um jogo popular. É um jogo que tá dando muito dinheiro. Ele já tá com... Três anos. A versão japonesa tá quase fazendo três anos. O Global tá fazendo quase dois anos. Tá muito bem de vida. Tá fazendo muito dinheiro ainda. E, enfim... Eu não acredito que o jogo vá morrer por agora. Ainda mais que... Tá entre aspas confirmado que a gente vai ter os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então... É muito conteúdo que ainda vai vir no jogo. Ah, Godelly, mas você não acha que o pessoal do Grand Cross vai quitar o Grand Cross pra entrar no Origin? Cara, é a mesma coisa do Dragon Ball Legends e do Dokkan Battle. O Dokkan é focado no PvE em si. Ele é 100% PvE e ele não tem PvP. E ele tá vivo há mais de sete anos. Já o Legends, ele é praticamente 100% focado em PvP. Ao menos o pessoal que joga esse jogo é por causa do PvP. É o que eu mais vejo o pessoal comentando. E... Ah, por que que a Bandai não... Não, sei lá, deletou o Dokkan quando lançou o Legends? Porque o Legends tem o quê? Três anos? Acho que vai fazer 3.5 anos. E o Dokkan tem sete anos. É um jogo já bem mais antigo. Por que que ela não matou o Dokkan? Sendo que agora tem um jogo muito mais bonito visualmente. E... Enfim, mais atrativo. Por que que ela não matou o Dokkan, então? E a resposta é simples. Porque o Dokkan ainda faz dinheiro pra cacete. Faz muito mais que o Legends, inclusive. E outra coisa. Aqui, isso aqui é a versão global. A japonesa faz, tipo, sei lá, 40, 50 milhões. Nesse aniversário aí de sete anos vai fazer, tipo, muito dinheiro mesmo. Tá no Trend Topics e tudo mais lá. Então vai ser a mesma coisa que o... O Grand Cross, velho. Se eles manterem as atualizações bacanas. Se o pessoal continuar caixando no jogo. E continuar fazendo ali seus milhões mensalmente. Tá safe pro Grand Cross. Ele vai continuar vivo. E outra coisa que eu pergunto pra vocês também. Vocês acham mesmo que a Netmarvel vai fechar o Grand Cross antes de lançar o The One Ultimate? Antes de lançar o melhor das versões final? Antes de lançar o Rei Demônio lá e os cacete e tudo? É claro que não, velho. Ela sabe que se ela lançar o Scanner Ultimate, ela vai fazer dinheiro pra cacete. Então, assim... Pro pessoal que quer que o Grand Cross morra logo. Espera a história do anime acabar. Daí depois a gente pode começar a pensar se o jogo vai pra frente ou não. Se eles adicionarem os 4 Cavaleiros do Apocalipse logo em seguida. Depois que acabar a história principal do Nanatsu. Daí provavelmente dá pra ver que eles querem que o jogo continue vivendo por mais alguns anos. Se eles abaixarem ali, tipo, sei lá. Não botarem coisas novas. Não botarem os 4 Cavaleiros do Apocalipse igual foi com o Naruto Blazing. Daí sim você pode, de repente, esperar uma possível morte iminente do Grand Cross. E uma coisa também. O Grand Cross só vai realmente morrer quando ele estiver fazendo menos de 1 milhão aqui mensalmente. E isso vocês podem ter certeza absoluta. O maior exemplo disso é aquele jogo do Naruto que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele tá há meses, 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 sem fazer, tipo, nem 1 milhão direito. E tá vivo até hoje. Ele tá com quase 5 anos de existência. Então vai ser a mesma coisa que o Grand Cross. Quando ele estiver com menos de 1 milhão aqui na versão global. Por exemplo, aqui tá com 900k. E na Apple tá com, sei lá, 800, 700k aqui na lucratividade mensal. Daí sim, realmente, vocês podem começar a se preocupar. Enquanto estiver fazendo mais de 1 milhão, tá super safe pro Grand Cross. Super safe mesmo. O que eu vejo jogos morrendo é quando eles estão fazendo, tipo, sei lá, menos de 500 mil mensalmente. Quando eles fazem menos de 500 mil mensalmente. Ainda mais um jogo nível do Grand Cross. Daí sim, você realmente pode ficar desesperado. Pensando que o jogo pode estar perto de morrer. A qualquer momento. Mas não é o caso do Grand Cross. Ele faz dinheiro pra cacete ainda. Inclusive, até a versão japonesa faz bastante grana, velho. Então tá, tipo, super safe pro Grand Cross agora. Então é isso do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei ali, não acho que o Grand Cross vai morrer. Eu acho que ele ainda tem bastante tempo de vida. Ainda mais ele fazendo essa grana que ele tá fazendo atualmente. Cara, até nos piores meses do Grand Cross, eu nunca me lembro de ele ter pegado 1 milhão de lucro ali. Eu acho que ele sempre se manteve nos 2 milhões. Então já é uma grana muito, muito boa. E outro motivo também, cara, por que eu vou jogar fora o Grand Cross, sendo que ele ainda me rende milhões por mês, sabe? É a mesma coisa que, sei lá, eu fechar uma loja minha, só porque ela tá fazendo menos que a outra loja, sabe? Não tem porquê, ela ainda tá me dando lucro. Não tem porquê eu fechar algo que ainda dá lucro. Então vai ser isso. Eu acho que o Origin provavelmente vai passar o Grand Cross nos primeiros meses em quesito de vendas. Porque vai ser um hype absurdo, igual foi o Genshin Impact. Não no mesmo nível de Genshin Impact, obviamente. Duvido muito que o Grand Cross, o Origin, chegue no nível do Genshin Impact. Mas provavelmente ele vai fazer mais grana que o Grand Cross nos primeiros meses. E isso, na minha opinião, isso não é, tipo, o que vai determinar o fim do Grand Cross. Não mesmo. Então, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido os meus pontos. E diga aí, você vai continuar jogando o Grand Cross depois que lançar o Origin? Você vai jogar só o Origin, você só vai jogar o Grand Cross porque mundo aberto não ia ser o estilo? Ou você vai jogar os dois jogos? E pra você que não gosta de jogos em torno, mas joga o Grand Cross só por conta do Nanatsu. Se o Origin botar recompensas... Não, ao contrário. Se o Grand Cross dá recompensas pro Origin, você vai continuar jogando o Grand Cross por conta disso? Fica o questionamento aí. Então, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade que vai sair sobre esse jogo, eu trago aqui pra vocês. E se esse vídeo tiver um bom resultado, tô pensando em trazer outro vídeo sobre o Origin, referente a coisas que eu quero no jogo. Então, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura